O evento reuniu profissionais da Rede de Atenção Psicossocial do Estado, estudantes de psicologia e autoridades ligadas à área da saúde. Temas como esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão foram discutidos durante o encontro. Ele tem o objetivo de fortalecer o plano estadual que foi pactuado entre todos os municípios aprovados na bipartite, e mais como um evento de trabalho, uma oficina de trabalho, além da parte acadêmica em si, de fortalecimento das ações dessa rede de atenção psicossocial, que é muito importante decorrente das grandes demandas oriundas desse problema. Segundo a gerência de saúde mental da SESAP, apesar das dificuldades, os centros de atenção psicossocial têm conseguido atender a grande demanda. Nós temos avançado bastante, a gente sabe que ainda tem uma grande caminhada, mas a gente tem a certeza de que nós estamos no caminho certo com a pactuação da rede. É uma implantação nova, não somente no estado do Piauí, mas em todo o Brasil. O primeiro encontro nacional aconteceu agora em Curitiba, e o Piauí é o primeiro estado a realizar o primeiro encontro estadual de atenção à rede psicossocial. A discussão dos temas foram reforçados através de mesas redondas, com a presença de palestrantes nacionais. Temos hoje o professor Leonardo Salles, que vai trabalhar a atenção básica, o professor João Paulo, temos mais tarde o professor, o doutor, que é psicólogo, Renan Fernandes, que veio de São Paulo, para trabalhar a importância da psicologia nas comunidades terapêuticas. E o coordenador de saúde mental de Alagoas está trazendo o exemplo que estão fazendo em Alagoas do InfoCAPS, que é a informática nos CAPS para habilitação das pessoas com transtornos mentais. ascimento dos Poyos Obrigado.